Ei moça, estou certeza que a minha te deu o barco? Ei! Com o braço eu te deu mesmo, tu é toda zancada! Oi Laila, o barco mesmo que ela disse menina não fica assim não, sai daí Laila ela parece aquela ravinha ali oh vai montar agunhada mesmo, sobe e não desce quando nós vê o barco, olha ela está aqui ela rebota a narra, tem um rinho ali né menina não faz isso não Laila, a mulher está chegando ela vai ver tu mexendo no barco dela meu Deus do céu, não faz isso não Laila sai daí de cima vem não, não faz, não mulher não faz isso meu Deus do céu Laila, tu quebrou o barco dela por aí fazer eu pagar que ela ia só te emprestar mulher, não faz isso não mulher, desce daí olha gente, não sai não mulher, sai daí, meu Deus do céu vai chegar e dizer, olha tu vai ter que pagar o barco agora só pode pagar mais menina, vai Laila, desce olha o que que ela fez, não faz isso não mulher, deixa isso aí de mal vem mulher, sai daí meu Deus do céu, essa menina concursiva mesmo, o que que ela está fazendo com o barco da minha faz isso mais não Laila, enquanto tu me chama eu não o que que ela fez com o barco da minha faz isso mais não Laila, enquanto tu me chama eu não venho mais e aí